Então, esse é um aparelho de vácuo, nós trabalhamos de forma pulsada, em períodos muito curtos, é claro que ele não faz sozinho, ele não faz milagre, mas ele entra para complementar alguns tratamentos. Então, a gente não faz uma pressão demasiadamente forte, até porque às vezes a gente pode piorar o quadro dessa flacidez. Se a paciente tem celulite e flacidez e tem muita flacidez cutânea, eu não vou me beneficiar com o tratamento. Entendi, tem que ver para que tipo de bumbum. Exatamente, então se for um bumbum que tem bastante fibrose, tem celulite, isso pode, deve. Ah, se for duro? Duro, bumbum durinho, muita fibrose. Não. Dá para tirar o chupa tudo da Erika? Acabou de desligar a máquina e a gente vai mostrar então como é que fica o aspecto desse glúteo depois das ventosas. Fica irrigado, hein? Bem irrigado, com bastante circulação local e ele vem para complementar, Luciana, os tratamentos, a gente não usa ele isolado. Deixa eu ver. Nossa, não é que precisa levantar, mas ele levantou um pouquinho. Ele deu uma empinada aqui mesmo, hein? Ó.